No seu ataque, na sua virada de bola, no final do set. Agora totalmente aberto, é um vinho do set, que tem que começar melhor no saque, tiver um pouco mais de eficiência. Principalmente no ataque, foi o que aconteceu no Minas, no crescimento da Bruna Honória. Foi o destaque do quarto sete do lado do Minas. Ela queria bem abaixo que pode render no ataque. Hashtag vôlei no EsporteV, Danilo Gonçalves, Dani Fuller, Lucas Santana, Marina Castro, também o Pedro Henrique, Ocimar Soares, a Ana Maria Araújo, Suziane Oliveira, Ayla dos Santos, vem aí o quinto sete, tem torcedor do Minas comemorando que a equipe já garantiu pelo menos um ponto. Isso porque o Praia foi a 50 pontos, a pontuação do Minas. Mas caso a equipe mineira perca esse jogo, vai a pelo menos 51. Vamos então para o início do quinto sete. Você, internauta, conectado através do tablet, do smartphone, no computador, curtindo um grande jogo. Superliga Feminina, nona rodada do retorno. Depois dessa rodada, mais duas apenas pela fase de classificação. Vai para o saque a Drusilla. Começam as emoções do quinto sete. Recepção da Leia. Macris pelo meio. Carol Gatais bloqueada. Macris cobriu. Vem Natália. Bate no bloqueio. Natália cobre. Macris de segunda. E essa bola cai. Impressionante a Macris. Arrojada. Destemida. Essa ela levou um pouco de sorte, porque estava ali a Roberta e a Drusilla, mas teve um desentendimento, um choque entre as duas. Não conseguiram recuperar a bola. Vai para o saque a Carol Gatais. Para cima da Gabiru, na mão da Roberta, a Jussielli largou e a bola caiu. Caiu, caiu a largadinha da Jussie. A Bruna estava ali, mas essa largada foi milimétrica. Quase que a Bruna conseguiu chegar, mas levou vantagem mais uma vez à Jussielli. É a Jussie Quinn no saque. Tudo igual a um a um. Saca para cima da Gabi. Macris na entrada de rede. Natália explode no bloqueio, vai embora. 2 a 1 para o Minas. A Natália que passou em branco no quarto e sete, Bruna. Ela não marcou nenhum ponto. Ela é a maior pontuadora da partida até o momento, com 16. Esse foi o décimo sétimo dela. Sacando Macris. 29 anos, 1,78. Segunda temporada dela no Minas. Que saque para cima da Drusilla. Roberta no limite. No limite, no limite. Para levantar para a Bia. Que trabalho da Drusilla na recepção também. Um saque muito bom executado pela Macris. Sacou a Monique. Que sorte da Monique. Ace do Rio. Está na frente o Sesc Rio. 3 a 2. Hashtag vôlei no Sport TV por aqui. O Laércio Ribeiro. Também o Henrique Oliveira. Miller, Gabriel. E no saque mais uma vez a Monique. Leia se complica. Natália é quem levanta. Bruno Honório. Toca no bloqueio. Drusilla mergulha. Roberta chamando a Cocheleva. Fica no bloqueio. Desce, Cocheleva. O Caço ali na Cocheleva. Ela diminuiu um pouco. Ela bateu. Foi para baixo do bloqueio. Bloqueia. Abafou ela. Saque da Natália. Não passa. Não passa. Quarto ponto do Sesc Rio. Quatro a três. Quinto sete de partida. E você ligado no Globo Esporte.com. Vai para o saque a Cocheleva. Sacando na Natália. Macris com a Mara. Para botar para baixo. Quarto ponto do Minas. Equilíbrio total no quinto sete. Sacando a Mara. Saco flutuante na Drusilla. Roberta na China. Nabia fica no bloqueio. Um tocaço da Gabi. Essa não foi nem para baixo. Porque eu voltei na via mesmo. O bloqueio estava em cima dela. Não deu nenhuma chance. O bloqueio de Minas começa a funcionar de uma forma decisiva para o Bernardinho sentindo dificuldade na sua virada de bola. É visualizado pela equipe Sesc e a Jota. Minas redes Clube 6. Segue em Sesc e a Jota 4. Agradecer demais a participação dos internautas. São muitas mensagens. Na medida do possível a gente tenta atender todo mundo. Rio Rio mexe. Saiu a Cocheleva e veio para o jogo a Penha. Lavarinho está quase dentro da quadra. Sacando a Mara. Gabiru na recepção. Foi ruim. Roberta. A Drusilla está muito afastada. Defendeu a Macris. Carol Gatais. Para a Gabi. A bola não passou. Jogou na rede. A Gabi. Quinto ponto do Sesc Rio. Essa ela riscou demais. Não estava com a bola fácil de atacar. A bola foi fora da rede. Deu muita pressão no ataque a Gabi. Hashtag vôlei no Esporte V. E o Minas comemora o sétimo ponto, Carlão. Depois desse erro, o Bernadinho vale a loucura. Principalmente quando a Penha veio, bloqueio o sítio, quebrado. Depois de um ralinho. Não precisa exagerar tanto na força de ataque. Saque viagem da Bruna. Grande saque da Bruna. Essa a Drusilla não controlou o oitavo ponto do Minas. Teremos a troca de lado. A Bruna está numa vantagem muito boa. Esses três pontos. A Bruna depois de um quarto set esplendoroso. Voltou mais confiante. O saque dela faz muita diferença nesse tiebreak. Hashtag vôlei no Esporte V. Cíntia Figueiredo por aqui. Também a Santos. O Lucas Simões. Kelly Gomes. Lúcia Jobim. Vai de novo a Bruna. São três pontos a vantagem mineira. Bancada da Bruna para cima da Monique. Agora vem Drusilla. Defesaça da Natália. Macris de manchete. Gabi tem bloqueio. Grande cobertura da Carol. Vem Natália do fundo. Potasso no Minas. Fantástico esse ponto. Carol Gatais com velocidade de reação impressionante. e depois a Natália virando uma bola dificílima do fundo, Carlão. É diferente do Rio de Janeiro. Minas mais fresco para decidir esse tipo de bola. Uma bola difícil. Vai de novo para a pancada, Bruno. Que saque para cima da Drusilla. Faz uma excelente recepção. Penha na pipe para virar. Sexto ponto do Sesc Rio. O Rio de Janeiro já mostrou agora, nesse jogo, que tem a intenção de dar uma virada, né? O que é mais complicado nesse sete, que são apenas 15 pontos, o Minas está muito bem. Jogaço, jogaço de vôlei. E você curtindo aqui no Globo Esporte.com. Recepção de toque da Natália. Macris bloqueada na bola de segunda. Macris soltando para Carol Gatais. E ela consegue virar. Dá para ver, né? O diferencial do Minas, quando começa a funcionar tudo bem na distribuição da Macris. A defesa se posicionar e o bloqueio. Fazer o seu trabalho. E dificulta para qualquer adversário, né? Essa energia do banco e do destino do Minas é muito grande. Saque para fora. Ponto de graça para o Sesc Rio de Janeiro. Sétimo ponto da equipe carioca. Sacou a Drusilla. Recepção de toque da Natália. É para a Natália! Aparece mais uma vez o ícone da entrada de décimo primeiro ponto do Minas. Vem aí a Geórgia. O sinistro deles come. Saiu o número do ministro, Carol Gatais. E entra o número 15, Geórgia. Hashtag vôlei no EsporteV. Veio o Cristian Souza dizendo que hoje foi teste para cardíaco. Um grande jogo. Gabiru na mão da Roberta. Acelera para a Penha. Entra Quente no corredor. Passa da Penha. Uma bola muito rápida. Acelerou de braço. Bloqueio não chegou a tempo. Venha que já rodou o mundo. Jogou no Japão, na Polônia, no Peru, na Turquia. Anosaki, a Jusciele. Recepção da Leia. Macris na entrada de rede. Natália para cima da Jusciele. Voltou de graça. Macris de novo. Natália fica no bloqueio. Monique fecha a porta. A Monique agora devolveu, né? Porque a Natália já tinha achado ela duas vezes ali naquela posição. O janeiro está vivo. Pediu tempo o Stefano Lavarini. E agora, Carlão, reta final do 5º. 7, 11 a 9 para o Minas. Que jogo, capitão. Não jogasse, né? Minas jogando muita bola. Jogou muito no 4º 7. Mas o Rio de Janeiro, brigando a todo momento. Já conseguiu uma virada impressionante. Está difícil de falar que realmente o jogo está decidido. Saca mais uma vez a Jusciele. Leia na mão da Macris. É saída de rede. Bruno Honório. Essa bola não volta. Olha a Bruna aparecendo. A Bruna aparecendo com o braço pesado para ver esse dia. Essa rede do Minas é uma rede muito forte. Não é só de bloqueio como de ataque. A Bruna agora saiu do fundo. Foi para a entrada de rede. É Bruna, Mara e Natália. Sacando a Macris. Jupac por aqui, Vinícius Ambrósio. Recepção da Leia na mão da Macris. Ela solta para a Bruna na diagonal. Décimo terceiro ponto do Minas. Nas horas mais importantes, a Bruna Honório aparece. O que ela não jogou no primeiro, segundo e terceiro, quarto e quinto sete. A Bruna está definindo as coisas para o Minas. E o Minas lidando também com o desgaste físico. A equipe que vem da disputa do preparado sul-americano. Fez a final no último sábado. Já enquadra nessa terça-feira encarando a equipe mais vencedora do nosso vôlei. E com 13 a 10 no quinto sete. Essa situação também, a pressão psicológica. De você ter que se apresentar o tempo inteiro bem. Eu acho que isso faz parte da briga de um atleta. Mas o Minas está fazendo uma temporada excepcional. O torcedor mineiro cobra a bachete. Entende muito de vôlei. E é óbvio que para as meninas manterem uma batida durante toda a temporada não é fácil. Minas e Praia fazendo um campeonato à parte, né? Impressionante. As equipes mineiras estão sobrando. BH e Uberlândia. Vai Natália. Saca para cima da Drusila. Roberta de Manchete. Penha. Defendeu a Natália. Macris com a Gabi. Bate no bloqueio. Vai embora. Match point para o Minas com 14 a 10. É o Rio de Janeiro na rede de duas atacantes. A gente está vendo a Roberta ali puxando a rede. Está a Bia. Ficou um pouco mais difícil. Situação complicada. E o Rio vai conhecer a terceira derrota seguida. O que não é comum para essa equipe. Roberta no limite. Tem invasão da Mara. Décimo primeiro ponto da equipe carioca. E o Minas a um ponto de conhecer a sua décima oitava vitória em 19 jogos. Uma campanha impressionante. Saca Penha. Recepção da Leia. Macris. Mara. Bota para baixo. Vitória do Minas. Minas. Três. Sets a dois. 25, 23. 18, 25, 23. 25, 25, 21. E 15 a 11 no quinto set. Segue o líder. Capitão Carlão. Mais uma vez. Merecido. O Minas foi mais consciente no momento da definição. Volto a repetir. A Bruna é que não estava bem. Nem no primeiro. Nem no segundo. Nem no terceiro set. Muito abaixo do que ela pode render. Principalmente na parte ofensiva. Ela cresceu. Fez a diferença no quarto set. Fez a diferença no quinto. A Natália. Uma das maiores pontuadoras da partida. Jogou muito bem. Destaque também para as centrais. Amara. Excepcional na partida. Sempre muito segura. Dando a possibilidade da Macris ter sempre essa primeira bola. Porque com a Carol. Essa situação já é mais definida. Existe um entrosamento melhor da levantadora do Minas. O Rio de Janeiro brigou a todo momento. Dificultou para o Minas. Mais o quinto set. O Minas sobrou. E a Natália leva para casa o troféu. Viva a vôlei. Escolhida a melhor em quadra nessa vitória do Minas. Por três setes a dois. Próxima rodada. Portanto, o Minas terá pela frente o Praia Clube e depois o Curitiba. Lembrando que ainda tem um jogo para fazer no dia 12 de março contra o Camboriú. Portanto, os próximos compromissos do Minas. Camboriú, Praia e Curitiba. E os próximos compromissos do Rio. Camboriú e Praia Clube. E o Bernardinho agora vai ter que trabalhar o emocional das meninas. Terceira derrota seguida. A sétima no total. Uma campanha que não é comum para essa equipe do Sesc Rio. Capitão Carlão. Certamente, no mínimo, é uma das piores campanhas. Todas as participações das equipes comandadas pelo Bernardinho. Mas faz parte. Alguns problemas físicos. Resolvendo também muitas trocas. Algumas equipes se fortaleceram. No caso do Minas e o Praia, que estão sobrando nessa temporada. Vai ter que correr atrás. Como você falou. Vai ter que recuperar agora o psicológico das jogadoras. Porque são três derrotas consecutivas. Vamos dar uma olhada na classificação, então. Rodada encerrada. A nona do retorno. Minas. A gente vai dar uma correção. Porque o Minas foi a 52 com essa vitória. Agora sim, 52. O Praia, 50. Olha só o Barueri pressionando o Sesc Rio. Em 39 a 38. E o César e Bauru com 34. Faltando mais duas rodadas na fase classificatória. O Osasco tem 33. Olha o equilíbrio. Fluminense foi a 24. Curitiba, 23. Fechando o grupo dos oito primeiros. Aqueles que se classificariam para as quartas de final. E a gente diz isso nessa ordem. São Caetano, 18. Pinheiros, 17. Brasília, 14. E o Campo Uriu, 9. Portanto, aí a classificação com Minas abrindo dois pontos de vantagem. Com jogo a menos. Assim como o Praia, que também tem uma partida para cumprir diante do Barueri. No dia 12 de março, Minas e Praia foram os representantes brasileiros no Sul-Americano. Agradecendo ao Capitão Carlão, a toda a nossa equipe de retaguarda. E a você, internauta, que se ligou no Globoesport.com e curtiu esse jogaço. Muito obrigado pela companhia, pelas mensagens também na hashtag Vôlei no Sport TV. Eu te vejo na próxima. Uma boa noite a todos. E a gente tem uma boa noite.